Estou à disposição. Posso dar início, gente? Pode. Fique à vontade, Fá. Eu acho. Boa noite a todos, todas e todos. Estamos mais uma vez no nosso Março Mulher 2021, ingressando o nosso ciclo de palestras, e para abrir o nosso ciclo, hoje nós teremos a doutora Miriam Ravanelli, que é co-presidente da Comissão da Mulher Advogada de São Paulo e é coordenadora regional das coordenadorias do Estado, com a temática Tráfico de Mulheres e Mulheres Refugiadas. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra para a nossa diretoria a ter início pelo nosso presidente, Daniel Blitzen. Por favor. Obrigado, Fábia. Obrigado à Miriam, pela honra da presença, mais uma vez, na nossa subsessão. Também cumprimento à Luciana Freitas, nossa vice-presidente, os nossos funcionários e colaboradores aqui da UAB Campinas, Andressa, Beatriz, a Miriam e o Vinícius, da Comissão de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. Cumprimento também a todas e a todos que estão acompanhando essa palestra inaugural do Mês da Mulher da UAB Campinas, seguindo já uma tradição que tem se repetido aí desde que a doutora Fábia assumiu a presidência da Comissão da Mulher Advogada. Obviamente que nós trabalhamos com os assuntos da mulher e da mulher advogada durante o ano inteiro, mas aproveitamos para, no mês de março e no mês de outubro, focarmos as palestras e os eventos nos assuntos relacionados a isso. É um assunto que diz respeito ao dia a dia de todo o ano, e não só o dia ou só o mês, porque às vezes a gente vê essa discussão. Ah, não, mas o dia da mulher, não, mas temos que trabalhar pela valorização da mulher todos os dias. E, de fato, é um trabalho perene de valorização, luta pelo empoderamento, pela igualdade efetiva, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. É uma luta diária e que nós temos trabalhado na UAB Campinas desde o dia 1º de janeiro de 2013, quando assumimos a presidência da subsessão. Então, quero agradecer mais uma vez a Comissão da Mulher Advogada, da UAB Campinas, na pessoa da Fábia Bigarani, nossa presidente, e todos os membros, as membras da comissão, que têm feito um trabalho muito legal. E nós temos um mês de muitos eventos, muitas palestras e realizações importantes que vamos acompanhar. Começando hoje por essa palestra importante, que vai ser ministrada pela Miriam Ravanelli, que é conselheira da UAB de São Paulo, e mais do que isso, é uma mulher advogada, experiente, que conhece principalmente o Estado de São Paulo em toda a sua extensão, e atua fora do Estado de São Paulo também, mas conhece os assuntos da mulher e da mulher advogada de ponta a ponta. Isso é uma experiência muito interessante para a gente, porque nós temos diferentes realidades dentro do nosso Estado de São Paulo e dentro do Brasil. Infelizmente, os assuntos da mulher acabam redundando sempre na discussão da violência e etc., e é um tema que a gente precisa realmente sempre ter em pauta, porque é uma realidade triste do nosso país, mas nós vamos lutar e fazer tudo aquilo que a gente puder para conseguir melhorar essa situação. Além disso, aqui na subsessão, nós fazemos um trabalho permanente de capacitação e valorização da mulher, da mulher advogada, capitaneada pela Fábia, pela Luciana, para exatamente atingir esses objetivos que mencionei. Então, muito obrigado, parabéns, Fábia, pelo seu trabalho, pelo trabalho à frente da comissão. A Fábia faz um trabalho realmente destacado, muito em várias frentes que muitas vezes nem aparecem, trabalhos atendem pessoas de madrugada, dar socorro para mulheres, enfim. É um trabalho que muitas vezes a gente não vê, mas a gente vê quando a gente nota que quando se pede uma opinião sobre mulheres, sobre assuntos da mulher, a UAB Campinas e a Comissão da Mulher Advogada têm sido sempre requisitadas. Então, isso significa a presença da UAB nos problemas, nas questões sociais, que é também uma das missões da nossa entidade. E agradecer à Luciana, nossa vice-presidente, que também faz um trabalho de excelência, um trabalho incrível à frente da vice-presidência da UAB, capitaneando uma série de projetos da subseção, e hoje também nos dá a honra aqui da presença. Então, parabéns, que seja um mês de muitos debates e crescimento para todos, e contem sempre comigo e com a UAB Campinas para discutir e colocar em pauta todos esses assuntos. Gente, obrigado, um bom mês, uma boa palestra a todas e a todos. Eu gostaria de ouvir as palavras da nossa vice-presidente, Luciana Freitas. Bom, boa noite a todas e a todos. É com muito orgulho que a gente dá início, né, Fábia, a mais um mês de março aqui da UAB Campinas. Sem dúvida, né, todos os temas relacionados à mulher ou de gênero, nós sempre procuramos abordar durante todo o ano, mas em especial, né, no mês de março, no mês de outubro, damos aí um enfoque ainda mais especial, né, tamanha importância de tratar deste assunto nas mais diversas frentes. E a Comissão da Mulher Advogada de Campinas, aí comandada pela Fábia, tem trazido com maestria todos os eventos, em termos de organização de temas. Então, dizer para você, Fábia, que o nosso orgulho de caminharmos juntas, né, em toda a realização desses eventos, e ver a dedicação de todos vocês, todos os membros da comissão, e, assim, pelo empenho que todos desenvolvem para que realmente o evento seja realizado, divulgado da melhor forma possível. Eu costumo dizer em todos os eventos, e faço questão de sempre repetir, que sem as comissões temáticas, né, a diretoria não conseguia, não conseguiria abranger todos esses assuntos, discutir todas as frentes. Então, a participação de vocês, de todas as comissões, é muito importante para a gente. Agradecer aí aos meus colegas, aos meus amigos de diretoria, né, que sempre são exemplos aí da maior chance de fala e de igualdade que eu poderia ter ou poderia imaginar, né, então, sempre conversando, trocando ideia e coordenando os trabalhos de uma forma realmente de compartilhar, né, nunca tivemos problemas nesse sentido, sempre compartilhando ideias, compartilhando intenções, e isso é muito importante. Então, Daniel, assim, na sua pessoa, falo aí a você e a todos os outros membros da diretoria, ao Cláudio, ao Paulo, ao Evan, que realmente a representação e as chances, né, que vocês me permitem como mulher e membro aí da diretoria realmente são muito importantes. Agradecer às nossas colaboradoras, a todos os nossos colaboradores e colaboradoras, mas aqui nas palestras, geralmente, quem nos acompanha são as meninas, né, a Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam, que nos dão esse suporte, que nos permitem aí organizar as salas e realizar os eventos cada vez mais também com brilhantismo e dedicação. Então, meninas, muito obrigada. E agradecer à nossa palestrante de hoje, a doutora Miriam, que é conselheira aqui da nossa OAB São Paulo, é também a co-presidente da Comissão da Mulher Advogada, ela fica em Franca, mas, na verdade, ela vai mudar para Campinas, gente. Ela vai ter, primeiro caso, ela vai ter a OAB suplementar dentro do Estado, que ela vai vir para Campinas também, né, Miriam? É um prazer te receber aqui, é sempre uma honra ouvir o que você tem a dizer, você sempre traz conteúdo, sempre traz de uma forma brilhante aí a exposição, e é sempre muito bom contar com você nesses eventos, viu? Seja muito bem-vinda. Doutora Fábia, passo, devolvo a palavra a você, para a continuidade. Obrigada, Lu. Eu gostaria de agradecer muito as suas palavras, do Daniel, a quem eu agradeço o nome dos dois, todo o trabalho da diretoria. Se não fosse o incentivo de vocês, se não fosse o apoio de vocês, com certeza nós não chegaríamos a tanto e a muito mais que nós podemos alcançar com a comissão e com tantas comissões temáticas ativas que nós temos na OAB Campinas. Quero agradecer as colaboradoras, a Carol, Andressa, Beatriz, a Miriam, por todo o trabalho, desde arte, divulgação, contato com as palestrantes, todo o suporte que elas nos dão em palestras e fora das palestras. Gostaria de agradecer também São Paulo, o Agostinho, o Vinícius, por todo o suporte. Gostaria de agradecer a todos que estou vendo aqui ingressando na palestra, ao meu amigo Rodrigo, que eu amo de paixão, a Regiane, que é uma grande companheira de coordenadoria, a Marra e Clé, as meninas da minha comissão, a Ana Paula, a Ana Carolina, que hoje fez um convite para vocês. Então, eu tenho muito a agradecer e mais ainda agradecer o fato da nossa palestrante de hoje nos ter dado a honra de abrir com chaves de ouro o nosso ciclo e, mais uma vez, estar participando ativamente conosco. Muito obrigada. E com vocês, a doutora Miriam Ravanelli, que simplesmente é fantástica, gente. É uma aula. É uma aula. Escutar ela é simplesmente assim uma aula. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu confesso a vocês que sempre que eu venho nessa subsessão que me é tão cara e me é tão querida e, como já disse a doutora Luciana, a Lu, para mim, que eu estava ali nos bastidores, com essa liberdade, já chamando a nossa querida VP de Lu, Lu, Lu. E eu já me sinto em casa. E eu vou amar ter uma suplementar de Campinas, Lu. Vou te dizer de fundo de coração, viu? Porque, olha, eu já me sinto integrante dessa casa. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento muito especial para essa subsessão que me é tão querida, né? Daniel, presidente nosso querido, que faz conosco essa construção conjunta. É um parceiro de caminhada e eu não tenho dúvida disso. E o Daniel já me ouviu dizer isso várias vezes. E no seu nome, Daniel, e eu quero que você leve o meu abraço ao Paulo, ao Ivan também e ao Cláudio, porque são homens como vocês que fazem essa diferença, de fazer essa construção conjunta nessa caminhada e que, com certeza, tornam ela um pouco menos complicada e menos difícil para nós, porque nós caminhamos ali ombreados e de braços dados. Então, assim, gratidão e muito obrigada e leve também meu abraço a eles. E, por óbvio, meu abraço muito especial para essa mulher fantástica que é a Luciana. Lu, gratidão por mais uma vez me receber na sua subsessão. Muito obrigada pelo carinho, pela deferência e por fazer também essa construção conjunta comigo. Quero, por óbvio, aqui cumprimentar a Fábia, a quem eu estendo no nome dela. Um abraço a todas as coordenadoras que eu já vi aqui, porque eu já vi a Regiane, a Marie-Claire, a Mônica e alguma outra que possa estar aqui. A Fábia, ela me ensina todos os dias. Eu falo que Campinas, ela me ensina o que é sororidade, porque eu tenho, assim, duas imagens de sororidade, de concretude, de concretização de sororidade na minha vida. Uma é a Fábia e a outra é a Raquel Tamacia. Então, assim, eu falo que Campinas me ensina isso, que Campinas me traz isso de uma forma palpável. A Fábia, além dela ser uma parceira de caminhada, dela ser extremamente competente, inteligente, ela tem sempre um ombro amigo, uma palavra de incentivo e de muita energia para te dar. Aqueles dias que você está assim, que você fala assim, eu não vou dar conta. Vem a Fábia. A Fábia parece aquele raio de sol, aquele raio de luz que vem e fala, dá, dá conta sim. E, além de tudo, presidente Daniel, além de tudo, Luciana, a Fábia me desafia, porque eu comecei a me entrar mais nesse tema e pesquisar, e eu já tinha lido algumas coisas há um tempo atrás, porque eu tive um caso no escritório e que me despertou e me chamou por muita atenção, porque não é fácil falar de situações de extrema violência que nós vamos conversar aqui agora, porque são situações extremas. E eu confesso que mexeu muito comigo quando eu tive esse contato mais próximo dentro do escritório. E aí eu comecei a ler, estudar algumas coisas, me inteirar, e aí o ano passado a Fábia vem e me faz um convite. Amiga, o que você acha da gente? Eu falei, Fábia, né? Aí ela, não, e eu adoro isso na Fábia. Então ela tem isso também, de te estimular, inclusive, a abrir outros caminhos, a abrir outras possibilidades. Então, assim, Fábia, gratidão. Gratidão por isso também, porque essa palestra de hoje foi uma construção sua, foi uma instigação sua, uma provocação sua, que eu aceitei e, assim, acabei que dei continuidade a estudos que eu já tinha deixado um pouco guardado, né? Então, assim, muito obrigada. E eu não consegui ver todo mundo aqui, mas quero deixar um abraço muito fraterno e especial para todos os colegas e colegas aqui que nos acompanham, todos os advogados e advogadas, e, porventura, alguma outra área que possa ter, que esteja nos acompanhando, na doutora Ana Carolina, que fez o meu vídeo, né? Chamando as pessoas, convidando para estarem conosco aqui hoje. Então, gratidão, Ana Carolina. Muito obrigada. Ficou lindo. Ficou com conteúdo e, com certeza, eu não tenho dúvida que muitas pessoas que estão aqui foi devido, assim, aquela manchete, aquele chamado que você fez para poder estar aqui. E estendo meus cumprimentos no nome de dois amigos aos demais, do doutor Rodrigo Tamacida, doutora Ana Paula Arruda, que também nos acompanham aqui. Muito obrigada. Bom, eu, quem já conhece, né? Eu já sou bem de casa aqui de Campinas, já sabe que eu gosto muito de parte histórica, né? Porque eu acho que você fazer esse preâmbulo, essa parte histórica, ela é de suma importância, né? E ela faz muita diferença para que nós possamos entender como as coisas se desencadearam, né? Como tudo chegou a ser como é hoje, né? Tudo tem uma explicação, uma fonte, uma fundamentação, não que seja uma justificativa, mas teve um ponto de partida. E eu gosto de fazer essa retomada histórica para que nós possamos até partir de um mesmo ponto e entender como as coisas se delinearam no decorrer do tempo, né? E historicamente falando, eu vou começar pelo tráfico de pessoas. Historicamente falando, o tráfico de pessoas, as raízes deles são muito antigas, né? Porque quando eu falo em tráfico de pessoas, eu volto lá na época da escravização. E eu falo da época da escravização, porque quando na antiguidade nós temos esse relato de comercialização desse tráfico de pessoas, né? Dentro dos navios, aonde eles iam de lugares para lugares, de localidades diferentes, transportando as pessoas, né? E ali já acontecia essa comercialização de pessoas, né? Então, assim, durante muitos séculos, através dessas grandes navegações e dessa colonização, o trabalho escravo, ele se tornou fundamental nesse sentido, pois os navios que vinham ali da Europa, eles aportavam em terras, conquistavam novos espaços e vinham trazendo as pessoas, né? E eles literalmente pegavam pessoas de um lugar e transportavam por outro, né? E devido a essa escravização, o tráfico de pessoas, ele começa a se expandir de uma forma, inclusive, assustadora. E uma vez que os escravos eram transportados de um lugar para o outro, de um paraíso para o outro, como mercadorias, né? Então, assim começa toda essa movimentação de tráfico de pessoas no geral. No entanto, foi já com a questão da exploração sexual que o tráfico de pessoas, na verdade, começa a chamar a atenção, né? Porque se a exploração sexual, ela constitui, assim, uma matriz para o tráfico de pessoas, né? A face dessa exploração, nós não temos dúvidas, inclusive as pesquisas estão aí para comprovar que essa exploração, na sua maioria, ela é feminina, né? Ou seja, é a exploração de uma mulher, de uma menina, de uma criança, de uma adolescente, aonde o principal alvo deste crime é a mulher. Aí vem a Guerra Fria, que vai impulsionar uma divisão de novos ambientes, de forma, assim, internacional, né? Porque ela vai trazer à tona descobertas de um tipo muito específico de crime, porque até então a gente está falando de escravização, de tráfico de pessoas, dessas mobilidades e desses transportes de forma não voluntária de pessoas na época da escravização. Aí vem a Guerra Fria e nesse novo ambiente internacional, ela traz à tona, ela traz essa descoberta e fala-se mais a respeito da criminalidade organizada, né? E aí eu posso incluir o narcotráfico, a lavagem de capitais, o contrabando de imigrantes e o tráfico, por óbvio, seres humanos. E aí essa globalização que vai acontecer, essa abertura que a Guerra Fria trouxe, ela vai facilitar esse trânsito de pessoas entre continentes, né? Essa mundialização dessas transações comerciais, econômicas, financeiras, enfim, né? Que vai além dos desenvolvimentos que se esperava, vai além do desenvolvimento das comunicações, dos transportes, e aí começa a disseminar uma expressão que é muito conhecida quando falamos e relacionamos globalização, Guerra Fria e tráfico de pessoas, que chama globalização de crimes, né? Porque essas aberturas elas trazem isso, o crime se torna mais globalizado, mais difundido com a abertura de certos caminhos. E aí com o advento de uma convenção que nós chamamos Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transacional, tá? Que é essa questão dos trânsitos entre as localidades, que foi firmado lá em 2000, vai surgir uma proposta a nível internacional, porque aí o crime organizado já se difundiu de uma forma aonde ele está de uma forma crescente, né? E surge essa proposta internacional a esse problema que já nos é contemporâneo, né? E algumas recomendações são feitas. Recomenda-se, por exemplo, a atuação mais firme e integrada, os estados são convidados a trabalhar de forma integrada, né? Para incentivar a atuação mais direta no sentido dessa prevenção de detectar e de combater também essa situação que já se instalou a respeito dessa criminalização organizada. Essa convenção, ela procura priorizar o controle desses crimes. Ela vai mapear, vai saber quais são as portas de entrada e quais são os crimes que vêm acontecendo, né? E as organizações, e elas identificam, e essa convenção, ela identifica que essas organizações criminosas, elas costumam se estruturar em três etapas. Elas vão e captam a vítima, ou seja, elas pegam ali a vítima, elas fazem todo aquele trabalho de captação, de sedução, que mais pra frente eu vou fazer essa explicação pra vocês dessas vítimas dos países de origem, elas promovem o transporte, os translados e também a recepção dessas vítimas no país de destino e elas fazem também a exploração no país de destino. Então, elas captam, elas transportam e fazem o translado, né? E a recepção no país de origem e também fazem a exploração dessas pessoas que são traficadas nesses países de destino. E diante dessa sofisticação, se é que assim nós podemos intitular e dizer, dessas organizações criminosas que infelizmente trazem uma multifaceta e são muito bem organizadas, não à toa chamam organizações criminosas, foram necessárias várias complementações muito específicas dentro dessa convenção dessas Nações Unidas contra o Crime para poder debater melhor e ver como poderia combater e erradicar, enfim, esses tipos de crime, né? E o que motivou a criação de três protocolos, porque percebeu-se que devido à gravidade e à amplitude desses crimes e aonde ele conseguia chegar, a necessidade de tratar se fazia de separar, na verdade, a necessidade de três tipos de crime que eram mais recorrentes, né? E aí foram separados em três tipos. O tráfico de pessoas, né? Que vai envolver, como eu disse para vocês, é a chegada, a exploração da vítima por esses traficantes, vai envolver o contrabando de pessoas e vai envolver o contrabando de armas de fogo, peças e também de componentes. E aqui eu faço um pequeno recorte porque normalmente quando nós falamos de tráfico de pessoas, de exploração de pessoas, muito me perguntam se tem a ver e se é a mesma coisa que contrabando de pessoas e na verdade não, porque na verdade o tráfico de pessoas ele vai envolver essa chegada, essa sedução dessa vítima, essa exploração da vítima por esses traficantes, por esses passadores, para a obtenção de algum lucro ou benefício e tem a ver também com a questão de o consentimento ser totalmente irrelevante e é assim, uma vez essa pessoa geralmente ela vai através de um malogro obter essas vantagens. Já o contrabando de pessoas normalmente são migrantes que são levados para um destino e normalmente envolve o consentimento dessas pessoas. essas pessoas elas querem chegar a um destino e não tem a ver normalmente na conceituação geral com a exploração em si, com a obtenção final de algum benefício. Bom, e hoje o que nos interessa aqui é discorrer, é falar, é nos aprofundar e conversar mais no tráfico de mulheres que é uma das modalidades dentro do tráfico de pessoas. Então, quando nós tratamos ali do tráfico de seres humanos, do tráfico de pessoas, dentro desse tráfico existe a modalidade que é tratada do tráfico de mulheres. E o tráfico de mulheres na sua essência ele vai estar intimamente relacionado, ele vai estar intimamente ligado com uma parte de escravização sexual e também de venda da mulher como um objeto sexual. E o crime de tráfico ele é considerado uma violação das mais graves dentro das demandas e das discussões relacionadas a direitos humanos ocorrendo em todo o mundo. Equipara-se a junção de vários crimes a ocorrência o alto índice de ocorrência de tráfico de pessoas de tráfico de seres humanos de mulheres especificamente em todo o mundo. E quanto ao tráfico de mulheres ocorrendo uma violação ao seu direito os Estados membros eles têm um caráter específico na abordagem para o poder legislativo ter que programar medidas para poder coibir essas práticas de exploração da prostituição como traz lá a nossa famosa convenção de eliminação de discriminação contra a mulher do qual o Brasil é signatário que inclusive quando nós falamos de leis específicas no combate de violências contra a mulher então essa prática também de exploração de tráfico de mulheres consta lá e ela tem também suportes ela tem caráteres específicos que foram tirados também dessa convenção sobre a eliminação da discriminação contra a mulher de uma forma muito específica e quando eu falo a respeito dessa questão de tráfico de mulheres eu li e aí uma coisa me chamou muita atenção que em todos os sentidos que davam para este mundo que fala do tráfico de mulheres é um mundo que não tem códigos dizia mais ou menos isso que é um mundo que não tem códigos é um mundo onde assim é a degradação total total das mulheres alcança níveis assim de inimagináveis e muitas vezes com danos irreversíveis porque quando eu falo de tráfico de mulheres eu falo de escravização eu falo de agressão eu falo de estupros eu falo de submissão e submissões através inclusive de terrorismo e ameaças que muitas vezes se tornam até perpétuas e não para a própria mulher porque muitas vezes ela parte para o enfrentamento mas das famílias dessas mulheres que ficaram lá nas suas cidades de origem porque os traficantes de mulheres esses passadores de mulheres normalmente eles fazem essa pesquisa existem dados e pesquisas que indicam que eles já tem normalmente inclusive uma vítima normalmente quando eles fazem isso eles estudam todo histórico da vítima eles sabem a família sabem onde moram então frequentemente inclusive eles visitam trazem fotos para essas mulheres para dizer que estão em total contato e sabem a respeito então com certeza essa mulher ela se rende ela ela fica submissa né até para que a família não tenha e não receba ali nenhuma violência e nenhum tipo de violação o crime de tráfico de pessoas no Brasil ele tem algumas legislações específicas né e eu vou passar assim muito ampassando para vocês até para que a nossa palestra não fique maçante até comentava isso com a Fábia né e depois eu posso também deixar disponibilizada de uma forma assim mais descritiva enfim posso até colocar no chat ou a gente pode combinar viu Fábia de deixar nas mídias da UAB enfim essas legislações mais específicas tá nós temos uma lei a lei 2942 de 1915 e ela vem para alterar dois artigos que era do nosso código penal que era de 1890 ela vai ser a primeira normativa que nós vamos ter contato que vai trazer alguma espécie de definição de tráfico nos nossos artigos 277 e 278 porque ela vai trazer ali coisas como induzir alguém por meio de engano ludibriar fazer violências e ameaças para poder fazer ou satisfazer através de coações desejos ou facilitar a prostituição ela traz algumas algumas alguns verbos como nós dizemos o direito algumas ações que esse agente vai ter que praticar para que fosse considerado um tráfico de pessoas e já com a entrada em vigor do nosso código penal de 1940 pela primeira vez o tráfico ganha um artigo específico que vai estar localizado lá no nosso título sexto que tratava dos crimes contra os costumes né e ele vinha composto de seis capítulos ele vinha falar dos crimes contra a liberdade sexual ele falava de sedução e corrupção de menores rápido tinha a questão das disposições gerais e aí vai todavia o nosso marco mesmo legal que vai definir o fato e vai conceituar o tráfico de pessoas ele é trazido através da convenção das nações unidas contra o crime organizado transacional e aqui eu vou fazer um outro recorte porque também me perguntam qual que seria essa definição do que que seria esse crime organizado transacional esse crime organizado transacional nada mais é do que um grupo de mais de três três ou mais pessoas que se organiza que está atuando já há algum tempo para poder cometer infrações graves que estão descritas lá nessa convenção tá e eles fazem essa prática eles eles exercem eles praticam essa ação esse grupo de três ou mais pessoas de infrações graves descritas nessa convenção para obter direta ou indiretamente algum benefício de cunho financeiro ou de alguma outra ordem natural então isso seria um crime organizado transacional e essa convenção das nações unidas que vem conceituar e vem trazer a primeira vez como marco principal tráfico de pessoas ela ficou muito conhecida e mais comumente conhecida como convenção de palermo né a convenção de palermo ela é um protocolo né que foi negociado ali durante uma assembleia da ONU lá em 2000 pra poder fazer exatamente isso discutir internalizar dentro dos ordenamentos e aumentar essas discussões a respeito do tráfico de pessoas e mais especificamente dentro do ordenamento jurídico né vai ser introduzido por um decreto que é de 2004 então assim essa reunião acontece na ONU em 2000 e o Brasil vai aderir através de um decreto só em 2004 tá se não me engano o decreto 5017 depois eu posso até confirmar na minha colinha de números aqui porque óbvio que eu não tenho essa cabeça pra ficar lembrando todas as legislações específicas né então assim esse decreto salvo engano é 5017 de 2004 e esse decreto ele vai trazer protocolos específicos e adicionais pro Brasil é a respeito dessa convenção né é e ele vai trazer algumas coisas relativas a parte de prevenção é repressão e punição desse tráfico de pessoas por óbvio em especial a mulheres e crianças que são é o foco principal quando tratamos e falamos de tráfico de pessoas e a ideia é que os países de origem de trânsito e de destino incluam algumas medidas tá como medidas no sentido de prevenir o tráfico punir severamente por óbvio esses traficantes e proteger de uma forma mais global as vítimas né quando eu digo de forma mais global é no sentido mesmo de olhar todos os direitos fundamentais eh direitos humanos mesmo dessas vítimas que estão sendo violados e quais são as normas e como nós podemos combater né e é necessário que se faça essa abordagem global e internacional porque hoje não existe assim especificamente um único instrumento universal que vá tratar todos esses aspectos relativos ao tráfico de mulheres o tráfico inclusive dessas pessoas mais vulneráveis desta forma então assim os países vêm procurando editar essas normas complementares conforme as suas necessidades né o protocolo de palermo ele emergiu pra poder fortificar o combate contra esse tráfico de seres humanos tratados como mercadorias então assim ele traz várias vezes em várias descrições ele faz exatamente isso ele vem pra combater o tráfico de seres humanos que são tratados como mercadorias isso me chama muita atenção né porque imagine só é muito grave né e tratar como mercadorias e ter lucro vejam só o lucro é astronômico o lucro que é obtido com o tráfico de mulheres especificamente hoje nas estatísticas ele é comparado ao rendimento da JBS que é a terceira maior empresa do Brasil e maior frigorífico do mundo então vejam só a lucratividade deste mercado de tráfico de mulheres de meninas de adolescentes e de crianças então assim desestimular isso vocês concordam comigo que é sobremaneira complicadíssimo porque eu preciso discutir com as pessoas questões relacionadas a respeito por seres humanos porque a lucratividade desse mercado é sobremaneira altíssima né esse protocolo de Palermo ele vai trazer no seu artigo terceiro o que seria essa definição ele traz ali uma conceituação uma definição do tráfico de pessoas né e nós temos ali várias ações que vão que tem que ser que serão praticadas pelo nosso sujeito ativo por aquele traficante por aquela traficante porque olha existem mulheres também eu tive um caso no meu escritório em que a passadora em que a traficante que auxiliava a pessoa que estava na Espanha era mulher quem agenciava e quem fazia todo este contato aqui no Brasil mais especificamente na cidade de Franca era uma mulher então assim todas essas ações que esse sujeito ativo mulher ou homem vai praticar são descritos ali nessa definição para conceituar esse tráfico de pessoas é o recrutamento eu vou lá eu vou recrutar eu vou transportar eu vou transferir e eu vou alojar e ou acolher essas pessoas essas mulheres a quais eu vou traficar por quais meios e como que normalmente eu faço como que normalmente eu capto eu faço esse recrutamento dessas mulheres normalmente eu recorro através de ameaças eu uso força ou então eu faço através de enganação eu vou ludibriar eu vou vender ideias e sonhos ou eu vou praticar rápido de pessoas da família então ali está toda a descrição para quê? com qual intuito? porque há ali uma finalidade para obter algum tipo de benefício tá? e ali nessa conceituação está escrito que a exploração vai incluir no mínimo ali a exploração da prostituição melhor dizendo o tráfico para prostituição né? para outras formas de exploração sexual também para trabalhos de serviços forçados porque isso nós podemos ver ali na 25 de março na 25 de março nós temos muitas chinesas muitas crianças muitas meninas que foram traficadas para vir aqui produzir brinquedos para poder costurar para poder estão escondidas quantas vezes nós já não vimos ali nos noticiários notícia da polícia estourando certos lugares certas fábricas clandestinas né? onde essas pessoas foram traficadas inclusive para essa prática desses trabalhos escravos também né? ou similares à escravidão à escravatura enfim né? e há uma parcela também dentro desse tráfico de mulheres e tráfico de pessoas no geral para remoção de órgãos também hoje já se fala um pouco menos mas ainda existe essa questão do tráfico também para remoção para tráfico de órgãos né? e para a configuração desse crime de tráfico de pessoas é suficiente que haja a violação da minha liberdade por aquele que me trafica porque o fato dele me tirar do lugar e eu não ter mais o discernimento eu não ter mais a faculdade de discernir do meu ir e vir ele está tolindo a minha liberdade então assim a configuração se dá neste momento também em quem eu em quando no momento em que eu tenho tolida a minha liberdade de ir e vir né? mediante todas aquelas modalidades ali previstas nessa conceituação que eu já trouxe para vocês e é importante destacar também uma coisa que eu acho bem necessária é de dizer que o consentimento da vítima nesse caso ele é irrelevante por que que ele é irrelevante? porque normalmente ela foi ludibriada ela foi enganada ela foi ameaçada então ela não tinha muita condição de discernir então se eu tiro discernimento se eu tiro o poder de escolha eu não posso falar em consentimento então neste crime também específico o consentimento o peso vai ser zero ele é irrelevante e por que? eu me perguntava isso por que traficar pessoas por que traficar mulheres por que traficar meninas né? por que que esses traficantes conseguem fazer isso? como? como essas pessoas conseguem né? e eu li alguns relatos eu confesso pra vocês que assim chocantes tá? de traficantes que eles diziam o seguinte por que que nós conseguimos traficar mulheres adultas mais especificamente as mulheres adultas porque normalmente quando são crianças quando são meninas quando são menores de idade normalmente houve ali o uso da força são outras questões um pouco mais específicas quando tratamos de menores de idade mas quando falamos de mulheres adultas me chocou muito porque a resposta de todos os traficantes de todos os passadores foi a mesma por que nós traficantes nós trabalhamos com a esperança das pessoas nós lidamos com a esperança das pessoas esperança do que? esperança dessas mulheres no que? esperança de uma vida melhor esperança de uma vida mais segura esperança de mais conforto para as famílias as mulheres traficadas elas são seduzidas elas são enganadas eles vendem sonhos que não serão entregues eu li alguns relatos de mulheres que não tinham condição de ter um vestido de ter um batom de ir num cinema e isso vai acontecendo e as coisas vão evoluindo e você vai envolvendo até que aquela mulher se vê envolvida de uma forma que ela acredita realmente naquilo que está sendo vendido a ela eu queria ler para vocês porque eu até separei para ler porque eu gostaria que vocês ouvissem na íntegra o depoimento de um dos maiores traficantes e sequestradores chefes de tráfico internacional que se denominava músico na década de 90 ele foi um dos mais conhecidos porque a Espanha é né e foi e ainda é uma uma das maiores portas de entrada de tráfico de mulheres hoje inclusive do Brasil do Brasil para a Espanha né e na década de 90 esse músico ele ficou muito conhecido porque ele chegava a traficar por semana de 12 a 15 mulheres né e e em vez e ele diz assim que ao invés de fornecer mulheres para clubes ele passava inclusive até entregar estruturas mafiosas com infiltração da polícia da justiça e de políticos para auxiliar inclusive na melhor importação dessas mulheres e ele diz o seguinte eu vou ler para vocês aqui na íntegra ninguém acorda em um certo dia e decide quero ser prostituta mas nós temos a teia de aranha perfeitamente tecida onde cabem promessas de uma vida melhor para elas e os seus os elogios que ela gosta de ouvir porque muitas vezes a autoestima dessa mulher está destruída nós falamos em algumas ajudas muitas vezes insignificantes que apresentamos como grandes favores e que elas nos agradecem como se fossem enormes e aí quando a mosca ele diz exatamente isso quando a mosca prende as suas patinhas na rede é impossível se soltar e lá ela fica ela fica presa ela fica pronta ela fica muda e a balança do acordo verbal que é feito não se inclina para ambos dos lados de forma igual por isso o suposto consentimento dessas vítimas não é mais do que uma farsa onde não existem os requisitos éticos e morais imprescindíveis em qualquer relação pessoal social ou trabalhista isso é um traficante um traficante de mulheres esse relato que eu acabei de ler para vocês foi feito por um traficante de mulheres em uma entrevista e aí eu lendo esse esse relato desse traficante de mulheres que inclusive foi preso enfim e soltou livros como aí a maioria dos agressores em algum momento quer contar a sua versão da história como nós bem sabemos e quer ser visto quer ser ouvido também e eu fiz algumas análises a respeito inclusive dessa declaração que ele dá no crime de tráfico de mulheres vocês vão perceber que é nítido e é gritante a objetificação e a desumanização das mulheres e quando eu trato e falo de objetificação e de desumanização é necessário é urgente e é imprescindível que eu faça um recorte acerca dessas duas temáticas que eu faça uma conceituação mesmo que breve porque isso é recorrente comum no nosso dia a dia nós nos deparamos com isso o tempo todo muitas discussões sobre o papel da mulher inclusive dentro da sociedade nós vamos explorar ali diversos aspectos das desigualdades que nós já bem sabemos já discutimos inclusive que vão persistir entre homens e mulheres e essas diferenças que aparecem aí de oportunidades de acesso de mercado de trabalho de disparidade salarial de acesso a vários lugares inclusive em espera pública no geral vão ser algumas dessas dimensões onde nós vamos perceber nitidamente essas desigualdades de gênero e outras dimensões no entanto não são assim mais subjetivas e elas vão se manifestar na forma como muitos vão enxergar nós mulheres em que medidas quais são as medidas como nos medem como nós somos consideradas como indivíduos autônomos nós somos consideradas realmente como donas dos nossos próprios corpos e é aqui que vai entrar a questão da objetificação do corpo feminino porque como que eu objetifico uma mulher o que que quer dizer isso e como o que que isso significa né e eu gosto muito gosto assim né tem uma definição que eu costumo utilizar que é inclusive de uma publicitária essa publicitária ela chama Danila Dalila Maria a Dalila Maria quando ela foi fazer a tese dela de doutorado mestrado enfim ela procurou olhar essa objetificação da mulher em vários aspectos até porque ela é uma publicitária né ela faz aí campanhas publicitárias enfim de marketing e ela queria entender essa questão da objetificação da mulher então ela disse que a objetificação ela vem ela já vem se arrastando lá ela não é não é uma novidade ela já vem lá da década desde 1970 inclusive com o surgimento dos movimentos de mulheres dos movimentos feministas né e ela vai ser assim ela vai ela vai trazer uma análise da mulher do indivíduo a nível de um objeto eu trato a mulher como um objeto eu desconsidero ou melhor eu não considero o seu lado emocional o seu lado psíquico porque quando eu falo de objetificação do corpo feminino eu estou falando eu estou me referindo a uma banalização total do ser humano a aparência da mulher vai importar muito mais do ser que a define o fato dela ser mulher não vai importar ela se tornou ali um simples objeto e vejam só essa declaração desse músico quando ele fala aquele traficante que eu acabei de falar pra vocês né aquele de traficante espanhol ele vai falar e ele vai dar uma definição porque a hora que ele continua dando essa entrevista ele diz o seguinte que a primeira coisa que ele faz de uma vítima de tráfico a primeira regra que ele aprende quando ele é um traficante é não olhar mais pra aquela mulher como um ser humano ela olha ele olha como uma matéria prima ele olha como um negócio porque é importante que ele não se envolva ele não pode se envolver nem na vida delas e nem ela na vida deles isso é primordial ele diz porque eu preciso tratar aquela mulher eu preciso tratar aquele ser humano como uma propriedade que ela é eu preciso tratá-la sabe como é que ele faz a comparação como uma coca-cola que você deixa ali exposta que você vende que você compra e é assim que eu tenho que tratá-la vejam só isso é a objetificação e ainda quando eu falo em tráfico de mulheres eu também me refiro essa questão que pra mim é muito pesada de se tratar porque eu falo da desumanização né quando você fala em desumanizar o outro você fala em tratá-lo de uma maneira assim eu não sei nenhuma definição porque o que que é não ser mais um ser humano é transformar uma pessoa a algo menos que humano totalmente diferente de nós porque assim eu fico mais confortável me possibilita essa escravização o abuso porque se eu torno essa pessoa menos humana diferente ou não humana faz com que as minhas atitudes que vão rebaixar esse outro elas tornem-se mais compreensivas menos questionáveis eu não sou tão mal assim quando eu executo faz com aquela culpa que é minha que eu assumo que seja até assim é um sentimento assim de libertação porque eu não fiz com nada que era humano porque afinal se esse ser ele é um monstro inferior nada mais justo que eu coloque ele no lugar dele como um monstro inferior e nessa mesma entrevista esse músico diz o seguinte e ele fala assim vou ler na íntegra se envolver em suas vidas ou em seus problemas pode afetar porque essa mercadoria ela tem sentimentos então nós criamos uma forma de vida que se sustenta graças à escravidão sem querer saber pensar o tráfico de mulheres deu espaço para macro bordéis para os clientes que não era outra coisa que prisões de luxo repletas de misérias para as mulheres escravas que foram desumanizadas nós transformamos as mulheres em máquinas de fazer dinheiro ou seja você percebe fica nítido é gritante que através dessas declarações desse traficante que além de tudo ele ainda objetifica e desumaniza essas mulheres elas passam a ser realmente mercadorias sem sentimento sem humanidade a questão que pode também vocês até me desculpem mas é que quando eu falo desse tema é muito pesado né e vai lembrando e vai assim nos rememorando a tantas histórias né eu lembro que eu acompanhava uma história uma vez fazendo uma pesquisa quando falava a respeito desses tráficos de mulheres contava a história de uma menina de 19 anos que foi traficada ela tinha um filho ela era rimo de família ela sustentava esse filho e essa mãe e ela um dia ela não sabe mais o que fazer até porque ela acreditava ainda nesse algoz dela nesse traficante porque ele dizia pra ela assim não ela porque ela desistiu ela falou não quero mais eu quero ir embora e ele falava assim pra ela não quando a sua dívida tiver paga você pode ir ah mas dívida do que? olha isso dívida dívida do transporte dívida das roupas que você comprou aqui dívida da comida do lugar onde você dorme então ela ainda faz dívidas quando ela chega no lugar para onde ela foi traficada e aí ela sendo iludida por esse traficante de que logo que ela pagasse essa dívida ela poderia voltar para o seu país de origem ela poderia voltar da sua mãe para o seu filho né só que essa dívida nunca tinha fim e essa menina foi passando o tempo ali ela já não sabia mais o que fazer e aí ela tenta o suicídio ela corta os pulsos dentro desse bordel ela é socorrida ela é levada para o hospital e assim o que mais me choca de tudo isso é a declaração do cara que traficou ela que ele diz assim nossa ela já não valia mais a mesma coisa quando ela sai do hospital porque ela ficou lá por alguns meses e ela volta assim acabada e envelhecida então ela já não valia mais o quanto ela valia antes da tentativa de suicídio né mas mesmo assim ela precisava pagar a dívida dela ele continua colocando essa moça para se prostituir né e ela fica tão doente emocionalmente que ela fica muda ela para literalmente ela não consegue mais falar ela fica muda e ela é internada num hospital psiquiátrico e ela só é descoberta nem no hospital pelo qual ela passou ela ficou internada lá meses descobrem que ela é uma mulher traficada só descobrem toda a origem dessa história e tudo mais quando ela já está nesse hospital psiquiátrico já muito doente e ela nunca mais volta para a casa dela ela nunca mais volta para a origem dela porque não identificaram mais familiares já não sabiam mais onde estava mãe filho mais ninguém então assim quando eu falo dessas histórias de mulher traficada eu lembro muito a respeito dessas histórias que tive contato que pesquisei para poder estudar a respeito da temática e são assim relatos muito fortes de destruição de vidas então assim isso mexe muito com a gente muito principalmente com nós mulheres que somos o alvo principal deste tráfico para exploração sexual enfim bom e quando nós falamos a respeito dessa questão do tráfico de pessoas é importante fazer uma diferenciação que inclusive eu até acho que já me antecipei já já me antecipei mas eu acho que não custa eu retomar a respeito da diferenciação entre tráfico de pessoas e a questão do lá eu chamei de contrabando tá mas o nome até mais correto seria essa imigração ilegal porque quando eu estava falando aqui eu me lembrei e eu acho importante fazer essa essa distinção né porque para o conhecimento do crime de imigração ilegal não se presume só um minuto deixa eu só desligar o telefone um segundinho já foi já parou bom para o conhecimento para o reconhecimento melhor dizendo desse crime de imigração ilegal nós não vamos presumir que o imigrante vai ser explorado né na verdade normalmente ele até quer ele paga para que ele possa ser transportado para algum lugar para poder sair para esse país estrangeiro né de uma forma ilegal tá e por sua vez essa pessoa traficada ela é objeto de prostituição de tráfico de exploração nos mais diversos sentidos né e ela para obtenção de lucro porque que eu estou sempre retomando isso logo mais abaixo vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa diferenciação e deixando bem claro essa conceituação porque normalmente é há essa confusão essa confusão é recorrente né e é importante também destacar que no âmbito aqui da nossa justiça brasileira no âmbito do Brasil surgiu em 2009 uma lei também que vai trazer significativas mudanças quando a gente vai falar em relação a essa temática em si porque ela já traz no seu artigo salvo engano especificamente no artigo 230 231 que vai vai passar a tratar o tráfico interno e também internacional tá de uma forma mais pontual é para fim de exploração sexual que é o mais recorrente né é para que possa operacionalizar melhor para que possa conceituar melhor é na legislação brasileira e trazer esse conceito que não fique só lá naquela convenção tá e nós tenhamos uma conceituação na nossa legislação brasileira mais específica no entanto esses artigos que eu citei para vocês que são lá de 2009 eles foram revogados por uma lei mais recente que é a lei 13 444 de 2016 e essa lei ela vai tratar melhor e mais especificamente ela vem evoluindo né conforme por óbvio nós bem sabemos que a criação das leis vem a partir de uma demanda existente né então conforme essa demanda ela vai infelizmente evoluindo né esses crimes vão evoluindo nós precisamos dessa legislação dessa regulamentação específica para poder ir regulamentando todas essas questões que envolvem os crimes né e essa lei ela vai tratar sobre a prevenção e a repreensão do tráfico interno internacional de pessoas e ela vai trazer um pouco também de medidas de atenção em relação às vítimas deste crime né e dessa forma vai haver aí uma proteção mais ampla né ela foi se aperfeiçoando e vai surgir aí um amparo legal para as vítimas de tráfico que sejam imigrantes em 2017 eu estou subindo aqui os anos estou fazendo uma retrospectiva de anos anteriores até chegar nas legislações agora mais antigas né 2017 nós já temos aí a introdução de uma nova lei de imigração que vai disciplinar também que as vítimas de tráfico essas pessoas podem ter a sua residência autorizada mediante registro porque essas pessoas muitas vezes como o caso que eu contei para vocês daquela moça chega ela é traficada então ela está ilegal naquele país né então aí vem uma lei nós temos uma lei de imigração no país no Brasil que vai de uma forma autorizada regula reglamentar regularizar né a situação dessa vítima que foi traficada né que teve essa violação desses direitos enfim nas suas condições que agravou aí a sua condição migratória e assim essa autorização para a residência ela vai ser concedida e tem ali alguns requerimentos alguns requisitos enfim que vão ter que ser estabelecidos e aí vai envolver toda uma questão relacionada a Ministério da Justiça Segurança Pública Ministério Público algumas auditorias até para que nós tenhamos inclusive um mapeamento exatamente desse tráfico que ocorre dentro do país para que haja um mapeamento para uma melhor estruturação inclusive de políticas públicas relacionadas a isso para essa demanda que já existe que é muito alto e recorrente dentro do Brasil inclusive até de forma interna tá porque quando eu falo deste tráfico dessa exploração sexual eu não estou falando só de tráfico internacional não eu estou falando de coisas que acontecem aqui dentro do Brasil eu estou falando de tirar mulheres inclusive de alguns estados para levar para outros para mulheres serem exploradas nesses estados né isso é muito recorrente inclusive em algumas épocas do ano começo de ano na virada do ano carnaval explode explode porque o Brasil está lotado de gringos né que vem exatamente para para esta rede de exploração sexual interna de mulheres meninas e crianças então assim quando eu falo de tráfico de exploração de tráfico de mulheres eu estou falando também de uma forma interna viu gente isso é muito importante que nós temos em mente que isso acontece também aqui no Brasil de forma interna bom e essa lei de imigração que eu falava para vocês ela vai reunir em um mesmo documento legal pela primeira vez tá na história do Brasil esses dispositivos que vão trabalhar de forma mais específica mais pontual mais objetiva essas pessoas essas mulheres essas vítimas brasileiras ou estrangeiras tá que estejam nessas condições no Brasil e por óbvio cada uma trabalhada dentro da sua especificidade da sua peculiaridade se estrangeira ou brasileira e recentemente também no Brasil foi publicada uma portaria que vinha também para preencher algumas lacunas para enfrentar inclusive essa regularização porque nós bem sabemos que cada país traz a sua legislação específica né então às vezes nós tínhamos também algum embate de ter pessoas aqui e a nossa legislação ia ao encontro com legislações internacionais então nós também temos uma portaria que é bem recente que é agora de 2020 que vem regulamentar também de uma forma mais ampla tá a permissão de residentes desses imigrantes traficados no Brasil que vieram infelizmente que foram vítimas dessas violações e violências cometidas e que hoje estão nessa condição migratória de vítimas né aqui no Brasil de acordo com essa portaria vai ter aí uma ampliação de concessão porque como eu disse para vocês a portaria anterior ela era um pouco mais restrita um pouco mais acanhada né e essa aí vai ter um alargamento de direitos a concessão um pouco mais reconhecida porque ela vem trabalhar uma coisa que eu achei muito importante nessa portaria é que ela reconhece vários tipos de vulnerabilidade dessa vítima porque quando nós falamos de vítimas principalmente de violações e violências cometidas contra direitos humanos e direitos humanos das mulheres eu preciso trabalhar essa flexibilização eu preciso trabalhar e olhar assim as várias vulnerabilidades a que esta vítima a que essa mulher a que esta pessoa traficada foi imposta né então assim esta portaria ela vem ela vem com esse alargamento no sentido de olhar melhor essas vulnerabilidades de amparar as vítimas trazer alguns procedimentos e autorizações específicas né para poder dar um amparo melhor um suporte melhor a essas mulheres a essas vítimas do tráfico né Fabi me norteia aí um pouco até porque assim você conhece a pessoa né e nós ainda temos um outro tema para poder falar né amiga eu acho que você poderia ingressar no outro tema porque já são umas 8 e 20 por aí acho que depende da extensão do outro tema entendeu porque de repente ele abrange menos e você pode abordar um pouco mais sobre o tráfico que é super interessante aí vai de acordo com o que você preparou ele é um pouco menor assim né porque são as mulheres refugiadas porque o tráfico ele envolve toda essa questão de legislações muito específicas e portarias e portarias enfim né e enfim acho que eu vou finalizando aqui só dizendo assim que alguns dados que recentes que eu pude levantar que foram feitas pesquisas nas últimas décadas e apresentaram coisas por exemplo 141 rotas só no Brasil de tráfico internacional então quer dizer só no Brasil a gente conta aí nada nada com 141 rotas de tráfico né e isso essa pesquisa que eu tenho ela nem é muito recente tá ela deve ter aí já uns dois anos um pouco mais talvez então eu penso assim que de repente houve até quero crer que com todo esse combate com todas essas legislações enfim com todos esses olhares mais atentos mais específicos em relação a isso né que atitudes tenham sido tomadas no sentido de fecharmos um pouco essas rotas né quero crer mas até a última pesquisa que eu fiz nós tínhamos aí em torno de 141 rotas né e a maioria das vítimas dessa rede de tráfico em via de regra são mulheres adultas né e elas saem muito assim fala-se muito no Rio de Janeiro Salvador Recife Fortaleza São Paulo aparece também Pará Pará aparece bastante também né e os lugares para onde normalmente essas mulheres são traficadas normalmente são em grande parte da Europa como a Itália Espanha Portugal e também alguns países da América Latina como Paraguai e Venezuela então assim a repressão a denúncia monitoramento desse tráfico né essas ações que devem envolver todos os atores que trabalham nesses enfrentamentos de violência e violações de direitos humanos das mulheres como Ministério da Justiça como a Polícia Federal organizações inclusive não governamentais coletivos e movimentos de mulheres né fazem toda a diferença nessa rede de enfrentamento né e assim infelizmente Fabi eu tive notícia há pouco tempo atrás até conversando com a nossa colega com a Ruth Camacho que é uma querida é uma advogada militante na área de tráfico de mulheres de mulheres escravizadas e traficadas a Ruth trabalha com uma demanda mais especificamente boliviana né porque a Ruth é de origem boliviana de família boliviana e a Ruth me trouxe alguns dados algumas algumas notícias desanimadoras né porque assim de uns dois três anos pra cá acho que de uns quatro anos pra cá na verdade os subsídios que eram dados pelo governo mais especificamente do estado de São Paulo porque quando você pega esta vítima e você consegue resgatá-la desta rede de tráfico ela é colocada numa proteção né numa rede de proteção a testemunhas porque ela vai ajudar em tese né ela vai ela vai ajudar a que essa essa rede pela qual ela foi trazida seja desmantelada seja desconfigurada seja encontrada né então ela é durante um tempo retirada quando ela é resgatada quando ela foge enfim quando ela busca esse auxílio e essa ajuda ela é colocada nessa rede de 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 proteção a testemunha a vítima enfim né e assim os suportes eram maiores elas tinham lugar pra dormir elas eram colocadas no mercado recolocadas no mercado de trabalho elas tinham direito a vale transporte algumas coisas até que a vida pudesse entrar nos eixos e isso foi retirado quase que mais de 50% então assim isso é muito triste e uma outra coisa que eu já vou até passar pro outro tema que nós temos que repensar e que me causa assim muito incômodo eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me incomoda quando eu falo do tráfico de pessoas do tráfico de mulheres né é que assim a fala desses homens dessas mulheres desses traficantes em relação às vítimas é porque eu pego essa mulher eu levo ela normalmente para esse país se eu consigo um visto ou uma autorização normalmente ela é provisória tá então essa mulher ela chega pra permanecer por um tempo ou então ela vai de forma ilegal mesmo né e aí está ali ela parte ali por um tempo né e passa um tempo ela não vai voltar porque ela caiu na rede do tráfico ela está sendo explorada ela está sendo prostituída então ela está na rede né qual é um dos maiores argumentos dos traficantes em relação a essas mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade essas mulheres são tidas como ilegais nesse país tá e uma e a maioria das legislações hoje desses países dos quais eu trouxe aqui pra vocês esses traficantes utilizam a legislação em benefício deles pra dizer o seguinte você está ilegal você vai ser presa e deportada e até que essa deportação aconteça muitas dessas mulheres ficam na prisão ó até provar toda essa rede e desencadear toda esse 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 desenrolar então assim nós precisamos ter esse olhar mais atento em relação a isso porque eu estou revitimizando uma mulher que já está em extrema situação de violência né isso é inclusive utilizado a favor desses traficantes que utilizam inclusive dessas legislações pra dizer você vai ser presa vai ser deportada sabe-se Deus quando né então assim nós precisamos ter com certeza esse olhar aí mais atento né em relação a isso porque hoje vem sendo utilizado inclusive em relação a isso bom eu vou partir aqui pras mulheres refugiadas prometo não cansá-los muito tá prometo assim ser o mais objetiva possível e são temas como eu já dizia pra Fabi instigantes né e que que vão abrindo outros outros temas e outros temas então assim te instiga a falar sobre várias coisas né por óbvio aqui eu não tenho a pretensão de esgotar nenhum dos dois temas não sou nenhuma especialista com profundidade na área sou uma curiosa e estudiosa estou procurando estudar mais a respeito e tudo que eu trouxe aqui pra vocês foram fontes de pesquisas que eu já guardava que eu procurei aprofundar atualizar porque são temáticas que eu penso que nós temos que discutir sempre e como eu brincava lá no início instigada pela Fabi o ano passado né eu voltei a retomar o estudo em relação a isso então assim quando eu falo né quando nós falamos aí no mês de comemoração internacional inclusive em relação às nós mulheres aos nossos direitos às nossas conquistas né eu preciso ter um olhar cuidadoso um olhar atento um olhar em relação a questão que trata dessas mulheres refugiadas também né eu preciso falar sobre esses recortes específicos essas especificidades de todas nós mulheres né e a relevância de mulheres dentro desse fluxo migratório né ela tem expandido ao longo das últimas acho que cinco seis décadas mais ou menos né e atualmente essas mulheres que compõem metade ou hoje acho que a gente pode falar até um pouco mais né de população migrante elas vão ser a maioria entre os imigrantes da América né acho que alguém ah eu achei que era alguma pergunta mais específica Fernando eu prometo que eu volto pra falar a respeito da extração de órgãos porque é um tema que eu sou assim doida pra discutir até mesmo que nós precisamos desculpa Fabi mas é porque eu vi aqui uma pergunta do Fernando que é um tema assim que eu morro de vontade de me aprofundar que é essa questão relacionada ao tráfico de órgãos né ao tráfico de pessoas para esse tráfico de órgãos né eu prometo que volto Fernando pra poder falar mais especificamente a respeito dessa temática bom e atualmente essas mulheres elas vão né compor elas vão estar na maioria de imigrantes dentro da América da Europa enfim desses países de imigração os processos que vão trazer essa questão que vai ter relacionamento com a mobilidade humana eles são marcados e muito marcados mais uma vez pelas questões relacionadas ao gênero essas relações sociais de sexo são elementos que vão estruturar vários fenômenos na nossa vida e no migratório isso não é diferente ela vai influir sobre a maneira e vai falar não só sobre essa questão relacionada ao gênero mas como eu vou falar de classe social eu vou falar de etnia eu vou falar de religião né e essa subordinação mais especificamente porque aqui eu estou falando de mulheres refugiadas em termos de gênero né ela vai constituir um marco assim que vai ser referencial quando eu quando eu fazer qualquer análise de processos que vão produzir e vão reproduzir essa marginalização tá e essa exclusão dessas mulheres migrantes porque assim historicamente uma dessas manifestações mais evidentes relacionadas a essa questão de desigualdade de gênero é a violência contra as mulheres e aqui eu estou falando também de um tipo de violação e de violência de direitos humanos das mulheres né porque em um contexto migratório que eu estou falando de um contexto migratório não voluntário tá como é o caso do refúgio porque uma mulher ela não é refugiada porque ela um dia acordou e falou quero me refugiar tá normalmente alguma situação externa fez com que ela quisesse tivesse que se deslocar tivesse que sair tivesse que fugir de alguma situação de violência ou de violação e esse tipo de violência ela acaba sendo potencializada quando eu falo de gênero e quando eu falo de mulheres e falo de crianças e de mulheres mais experientes e aqui eu estou falando de questão etária eu aumento inclusive a questão de todas as vulnerabilidades que nós já bem sabemos né e assim antes de avançarmos até é importante a gente estabelecer inclusive também uma pequena diferenciação né de migrante e de refugiado porque quando eu estou falando de migrante que eu estou falando de migração eu estou falando de um movimento de pessoas né de um grupo de pessoas que vão de um território para o outro ela vai cruzar uma fronteira administrativa e ou política tá com intenção de fazer o que com intenção de se estabelecer ou de forma definitiva ou de forma temporal em algum lugar que seja diferente da sua nação que seja diferente da sua situação ali de origem tá essa migração ela pode ser ou voluntária ou forçada quando eu estou falando de refugiados de mulheres refugiadas mais especificamente eu estou tratando de alguém que está com receio que está temendo que está sendo perseguido por motivo de raça de religião de nacionalidade porque pertence a algum grupo social ou tem alguma opinião política diferente e por exatamente por essas questões todas ela vai ter que sair ela vai ter que sair da sua nacionalidade né em virtude desse temor dessa ameaça que é iminente e que ela não consegue proteção dentro do seu país essa definição eu não estou inventando tá essa definição ela está lá de forma descritiva obviamente muito melhor conceituada do que eu trouxe falei aqui para vocês e muito melhor detalhada na convenção das nações unidas porque nós temos uma convenção específica das nações unidas sobre o estatuto dos refugiados ou convenção 19 514 tá mas se vocês procurarem convenção das nações unidas sobre o estatuto dos refugiados vai estar lá toda essa diferenciação e toda essa distinção bom vai ressaltar ainda vai estar mais destacado lá até para o reconhecimento de um indivíduo enquanto refugiado vai ter alguns critérios objetivos que essa convenção vai trazer e até para que eu considere e traga essa refugiada esse refugiado e ela seja assim considerada nessa condição dentro do meu país né eu vou ter ali uns critérios subjetivos né e aqui eu vou destacar esse critério por exemplo que é para mim talvez o mais forte que é esse temor fundado de perseguição de morte de extermínio né então assim além disso é aquele que vai solicitar esse refúgio aquele que chega no país e solicita essa condição de refugiado fora do seu país de origem né normalmente ele não tem condição de retornar porque se ele retornar a sua vida ou dos seus ou da sua família enfim está a perigo então essa proteção essa rede que vai se informar inclusive a esses perseguidos em razão da raça da nacionalidade da opinião política enfim aí vai né ela vai estar inserida lá também na declaração universal de direitos humanos então quer dizer aqui eu trago mais uma hipótese de violações e violências cometidas como direitos humanos contra os direitos humanos melhor dizendo né em um retrospecto que nós podemos fazer brevemente aqui histórico eu posso assim inclusive afirmar aqui pra vocês que a evolução até do direito internacional em especial no que vai dizer respeito mais especificamente as violências aos direitos humanos melhor dizendo ela vem caminhando no sentido de agregar o maior número possível de indivíduos carentes de proteção porque os direitos humanos eles tem muito essa demanda do social de trabalhar por óbvio as vulnerabilidades né desses que estão principalmente em situação extrema de vulnerabilidade né e assim o direito internacional dos refugiados ele surge de uma visão assim atualizada desses direitos humanos com uma compreensão no sentido de que faz parte de uma esfera de direitos da pessoa humana que eu também não posso destacar falar de direitos humanos por óbvio eu preciso falar da dignidade da pessoa humana é imprescindível que eu fale da dignidade da pessoa humana porque de acordo inclusive com o instituto de migrações e direitos das pessoas direitos humanos a migração ela não é um fenômeno novo isso não começou e não acontece agora mas é que historicamente vai se repetir com frequência e ela vai aumentando as suas intensidades e as suas intensidades elas são variáveis esses grandes movimentos históricos migratórios que ocorriam em outras épocas eles tiveram causas um pouco diferentes né mas se você parar pra pensar a questão das invasões que aconteciam dessas conquistas dessas retomadas que aconteciam e as pessoas migravam pra outro lugar né ela é atual e assim atualmente esses motivos eles estão agravados como eu já dizia pra vocês no caso das mulheres traficadas por causa da globalização e porque que eu sempre venho falar da globalização não que ela tenha sido uma coisa ruim mas infelizmente com toda a evolução que acontece essa parte de violações e violências e crimes que são cometidos contra os seres humanos eles também evoluem conforme a evolução da nossa espécie a evolução enfim a globalização né e não seria diferente aqui essa demografia de determinados países ou regiões a violação de direitos humanos o desemprego as perseguições xenofobia discriminação desigualdade de economia né entre diferentes regiões a violência as catástrofes naturais isso tudo é causa algumas das causas que nós podemos citar relacionada a essa questão da migração né e nós podemos observar que esses migrantes né normalmente eu lia uma coisa muito interessante esses dias em um artigo que dizia que normalmente esses migrantes né essas mulheres refugiadas né elas são pessoas que estão deslocadas aí eu me perguntava como assim deslocadas né que muitas vezes devido a sua condição de não se encontrarem de não se encaixarem de não estarem não se sentirem pertencentes né num determinado lugar no mundo de não existirem dignamente elas passam a ser nessa condição de refúgio de refugiadas né não possuem ali passam não existir como cidadãs não possuem um estado político que vale possibilitar que vale permitir ser tratado como os demais ali semelhantes né como os seus e isso tudo vai vai trazer vai demonstrar vai escancarar a complexidade de 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 um fenômeno com com diversas implicações né seja para aqueles que 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 se deslocam e seja inclusive para 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 o país também que vai receber é esses esses migrantes porque eles vão ter que se adequar para poder receber né e nesse percurso da fuga por essa sobrevivência por essa sobrevida infelizmente assim os dados que que a ONU nos apresenta e que organização também internacional de migração nos apresentam é muito triste porque assim muitos não chegam ao seu destino morrem no caminho porque muitas travessias são feitas assim de forma ilegal são são fugitivos né eles estão correndo para para estarem em segurança em algum lugar então acabam que colocam também muitas vezes a sua vida em risco e observa-se então que para os refugiados para essas mulheres refugiadas essa luta pela sobrevivência que vai se iniciar com a fuga lá dos seus países e vai se estender de repente por uma longa jornada às vezes até de de anos de meses né a esses países de destino é ela não cessa ela não vai chegar só com essa transição porque assim muitos países muitos são os países que inclusive fecham as portas restringem direitos fundamentais desses refugiados ao quais eles teriam direito e vão contrariar assim frontalmente inclusive direitos básicos direitos internacionais né que seriam sustentados por um princípio que acredito que seja universal que é da igualdade e da não discriminação entre todos os seres humanos né e a organização dos estados americanos ela tem um parecer sobre essa essa condição jurídica né desses desses migrantes indocumentados que que a organização dos estados chama né e ela já havia se pronunciado a respeito sobre essa obrigação sobre essa obrigatoriedade geral desses estados de se respeitar e de se garantir esses direitos humanos né uma vez que que tem esse caráter vinculante independente de qualquer circunstância de qualquer consideração de qualquer status migratório dessas pessoas eu tenho que considerar essas pessoas como seres humanos que são e como seres humanos que são esses direitos tem que ser respeitados e diante desse aumento desses movimentos migratórios sobretudo dessa desse desses movimentos irregulares né os estados de forma assim gradual eles vêm incorporando algumas exigências quando são pedidos asilos de barreiras migratórias e distintas mediante de controle mais restritivas na tentativa muitas vezes até de dissuadir ou até de obstruir esse pedido né então quando é feito um pedido formal essas barreiras aumentam né sobremaneira e aqui eu não tô dizendo pra ninguém entrar ilegal no país aqui são estatísticas que tão dizendo né que que essa essa situação ela ela se agrava quando há esse pedido porque quando você pede pra vir como migrante pra um país há todos os requisitos ali que você vai ter que atender e infelizmente muitas vezes elas são tão restritivas que às vezes elas são até difíceis de serem cumpridas né e não são raros os países de destinos que vão abordar essa migração como um problema até de segurança nacional né muitos muitos consideram que essa migração ela vai causar todo um abalo ali enfim dentro de um país que vai ter que se adequar por óbvio né pra poder receber essa migração até mesmo porque normalmente essa migração ela acontece com um grupo de pessoas não acontece de forma isolada então assim vai se evidenciar em templos de globalização do capitalismo que essa migração humana mais que um direito acaba sendo até um um privilégio um privilégio que vai ser submetido a requisitos a acesso relacionados a recursos econômicos que vão estar sujeitos inclusive a critérios de discriminação por raça por nacionalidade por sexo por classe social por idade a agência nacional das nações unidas para refugiados eles vem dizer que as mulheres e as crianças vão representar metade das pessoas que estão que estão deslocadas no mundo e que se encontram nessa situação de vulnerabilidade longe das suas origens sem a proteção do governo que estão afastadas das suas famílias e assim nessa trajetória por essa busca de segurança que essas pessoas que essas mulheres refugiadas que essas crianças essas mulheres essas meninas vão sofrer com indiferença vão sofrer com perseguição e é recorrente a violação e violência de abusos sexuais e que vão trazer inclusive consequente estigmatização por essa condição de ser refugiada e mulher uma mulher refugiada né e é gritante dentro desses estudos que são trazidos por essa agência nacional dos refugiados que me chamou muita atenção é que assim os conflitos armados eles têm sido causa né como nós bem sabemos frequente para esse para esse grande deslocamento de pessoas e para essas mulheres para essas meninas para essas jovens para essas adolescentes essas situações representam um risco ainda muito maior uma vez que em muitos casos quando envolvem mulheres crianças e meninas o estupro ele é utilizado como uma arma de guerra então assim muitas dessas mulheres fogem elas estão fugindo quando há algum conflito armado quando há guerra quando há essas situações extremas de violência nos seus países porque o estupro é utilizado como uma arma de guerra né nós temos alguns estudos de movimentos de mulheres de estudos feministas que vão apontar e que chamam inclusive de feminização das migrações né porque como esses resultados vem dizer que esse processo de feminização dessa migração e também da pobreza que 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 segundo essas nações unidas são 70% dos pobres do mundo e dos migrantes pobres do mundo são mulheres esses estudos já relacionam e conceituam inclusive chamando de feminização das migrações né esses estudos sobre essas questões relacionadas à migração muitas vezes eles têm ignorado muito as mulheres e colocam as mulheres nós mulheres né em posições de dependência nos invisibilizam mais e mais e mais vezes como eu dizia pra vocês lá na minha introdução a questão relacionada às violações e violências de gênero né existem diversos tipos diversas teorias sobre migração e que se defende que tem dedito detido no debate de dizer que as causas desses deslocamentos como sendo de ordem econômica ou política né que são as mais trabalhadas e vão vincular essas oportunidades pra emprego para os homens enquanto provedores de família e desconsideram muitas vezes essas mulheres que são refugiadas e que estão fugindo por exemplo como eu disse pra vocês dessa situação de maus tratos de abusos de estupros porque são feitas como como estupros de guerra como armas de guerra muitas estão fugindo de maus casamentos meninas que foram obrigadas a se casar com 11 12 13 anos e sofrem maus tratos violências e violações estão fugindo dessas situações extremas como desses limitadores inclusive também em alguns determinados países limitadores culturais também são razões que devem ser consideradas pra essa migração feminina mulheres e meninas adolescentes elas elas carregam sim quando você vai ver escutar e estudar a história dessas mulheres refugiadas elas carregam fardos assim pesadíssimos né porque assim eu sempre costumo pensar assim o que que levaria uma pessoa largar tudo casa identidade tudo toda uma vida e sair de um país né e sair do seu país do seu país de origem né e se nós somos a maioria se as mulheres refugiadas são mais de 50% então com certeza nós temos que ser mais um olhar mais atento em relação a isso e não só as questões relacionadas nesses conflitos armados por política enfim por essa questão dos homens como a rimas de família buscando uma maior sobrevida uma maior sobrevivência né bom existem princípios muito importantes que podem e vão contribuir para poder reduzir essas relações que são complexas né de desigualdade de individualismo e que que são características inclusive muito da da modernidade né e um princípio que eu acho fundamental e eu não podia encerrar antes de falar é como a solidariedade né acho que tudo tem tudo a ver quando eu falo de refugiados quando eu falo de tráfico enfim eu preciso falar desse princípio de solidariedade porque o valor ético jurídico fundamental da solidariedade ele vai constituir uma uma condição sine qua non para 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 inadiável realização dos direitos humanos dos direitos humanos mais básicos né para que eu tenha essa justa e essa adequada valorização da condição eh indignidade e também eh de valorização e respeito de direitos humanos né e nesse mundo globalizado cada vez mais excludente de diferentes grupos eh sociais de recortes sociais de marcadores sociais a solidariedade ela 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 não aparece ela não aparece estar presente né ela não aparece estar relacionada aos princípios que as nações vem dotando principalmente no tocante quando é alguns países vão construir essa recepção a esses migrantes né e então eu não podia deixar e finalizar de dizer da importância de trabalhar e de falar a respeito eh desse princípio que é tão importante dessa dessa solidariedade né e que vai envolver uma série de outras questões porque quando eu falo de de mulheres refugiadas eu também vou falar de tantos tipos de violências e violações contra direitos humanos da mulher eu vou falar de violência cultural eh e quando eu falo de violência cultural é aquela violência que se expressa numa opressão sofrida dentro até do próprio núcleo familiar ao qual ela pertence né então faz com que essas mulheres busquem refúgio em outro país tenham que se adaptar eu vou falar também de questões religiosas no âmbito íntimo no âmbito pessoal que é muito forte muito recorrente na vida de muitas mulheres refugiadas eu vou falar de violência social que é um tipo de violência que vai incluir e vai fazer e vai trabalhar aquela manutenção ali da pobreza porque ela dificulta acesso a serviços públicos ela dificulta eh e aumenta sobremaneira o acesso muitas vezes a precariedade da vida social daquela mulher de moradia a garantia de direitos o acesso ao mínimo do mínimo do mínimo de políticas públicas né eu tô falando de violência psicológica que vai se iniciar lá com aquela opressão lá com aquela perseguição que é sofrida lá no país de origem dessa mulher e vai aumentando e é um duplo um triplo grau né de vitimização de revitimização nessa condição de mulher e de refugiada e que vai aumentar com certeza esse nível de vulnerabilidade eu tô falando quando eu falo pra vocês dessas mulheres eu tô falando de violência sexual muitas vezes de forma muito perversa como eu já dizia pra vocês dessa questão do estupro como arma de guerra de exploração sexual de tráfico de mulheres e meninas né nos campos mesmo de refugiados mulheres e crianças são alvos constantes né de agressões físicas de investidas sexuais enfim de abordagens sexuais né e tem que conviver naquele espaço ali que é restrito que é distrito e que tem que ficar ali enfim então assim e há por fim uma campanha né que é uma campanha que já existe há tempos e que não custa nós sempre relembrarmos memorarmos e falarmos a respeito da anistia internacional que é uma campanha de acabar com a violência sobre as mulheres né e essa campanha ela é muito específica porque ela ela vai trabalhar exatamente essas violências e essas violações né relacionadas às violações dessas mulheres refugiadas né ela vai trabalhar os direitos humanos as violações na família na comunidade nas instituições estatais enfim vai falar inclusive de conflitos armados né nós temos que discutir nós temos que que tirar assim essas cortinas a respeito desses temas que apesar de serem benços de serem complicados de se falar de se conversar de assumir que ainda existem né porque a gente para para pensar e nos parece tão longe que a gente ainda trafique pessoas né que a gente ainda 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 tenha que lidar com esse tipo de violação extrema de direitos humanos que é o tráfico de pessoas né e existe também um alto comiciarado das nações unidas que ele assume e ele defende ele trabalha também com alguns compromissos em relação aos refugiados principalmente as mulheres né que é exatamente isso é promover a participação mais ativa das mulheres refugiadas é trazer a valorização dessas mulheres o resgate dessas autoestimas né e pensar melhor esses campos de refugiado refugiados oferecendo registros e documentação individual trazendo a dignidade de volta para essas pessoas né imagina só você não ter identificação você não não ser nem não ter nenhuma documentação então assim o oferecimento inclusive desses registros né o desenvolvimento de estratégias também de combate essa questão relacionada ao gênero em si dessas mulheres refugiadas essas violências violações sexuais trabalham também a necessidade de assegurar a participação dessas mulheres refugiadas a distribuição e gestão também de produtos alimentícios porque muitas vezes até de higiene né que chega nesses grupos de refugiados são totalmente limitados muitas vezes não são distribuídos inclusive para essas mulheres e também fornecer uma assistência mínima né sanitária para que essas meninas e essas mulheres refugiadas elas possam viver com o mínimo de dignidade possível né bom eu me despeço por aqui me desculpem por ter me alongado tanto mas foram dois temas assim densos pesados enfim e que merecem a nossa atenção merecem o nosso respeito e que eu espero que nós tenhamos outras oportunidades para poder discutir para poder falar a respeito enfim para que nós possamos nos aprofundar enfim para que nós possamos discutir difundir cada vez mais essas questões que são necessárias né e que às vezes nós vamos deixando passar ali no dia a dia e acabamos não discutindo falamos tanto de violências violações de direitos humanos de direitos humanos das mulheres e muitas vezes nós esquecemos dessa demanda enfim esquecemos dessa parte dessas mulheres traficadas dessas crianças dessas meninas e dessas mulheres refugiadas eu estou à disposição muito obrigada eu vi aqui parece que a Fabi caiu ela falou que estava com uma estabilidade na internet mas eu estou aqui com a Beatriz estou com a Andressa com a Miriam enfim e também eu não sei quem é a outra pessoa que está aqui comigo eu estou à disposição muito obrigada eu acho que Carol você tem contato com a Fabi para saber ou com a Luciana para ver se elas vão querer fazer o encerramento se nós temos aqui encaminhamento de perguntas e você quiser me passar eu sei que tem alguém perguntando de tráfico de órgãos eu me alonguei muito eu prometo me comprometo a voltar para nós falarmos especificamente sobre o tráfico de órgãos que é um tema como eu disse acho que foi para o Fernando Fernando eu estou estudando a respeito o tráfico de órgãos vai estar dentro dessa questão do tráfico de pessoas dentro dessa modalidade do tráfico de mulheres para fim de exploração sexual o tráfico de órgãos vai ser com certeza uma demanda vai ser uma outra modalidade dentro dessa do tráfico de pessoas e é uma palestra até mais específica mas eu me comprometo com você que eu vou procurar me aprofundar mais no tema para que eu possa trazer uma abordagem mais específica e mais objetiva em relação a isso bom eu vou me despedir de vocês porque pelo jeito a Fábia ela está sem internet eu quero agradecer não posso deixar assim de agradecer a todos vocês eu tenho estou vendo aqui no chat agora que me foi possível ver alguns companheiros algumas companheiras alguns parceiros muito queridos de caminhadas então quero deixar um abraço muito fraterno aqui para esses amigos que estão sempre comigo eu estou vendo a Marie Claire aqui conosco ainda a Dani Rodrigo Tamacia o Alexandre Volpiani nosso VP lá de Osasco obrigada Ale que bom que você está aqui conosco quero agradecer a Ruda enfim as pessoas a Mônica querida que esteve conosco aqui até agora a Regiane e eu estou inteira à disposição para qualquer esclarecimento se vocês quiserem também encaminhar qualquer enfim encaminhamento para Campinas para a Comissão da Mulher Advogada eu estou inteira à disposição e eu vejo que retornou aqui agora nosso querido presidente Daniel tudo bem tudo bem Daniel então tá bom desculpa eu tive que sair para uma reunião mas retornei aqui para fechar a palestra para finalizar a Fábia eu acho que caiu e ela não está conseguindo a conexão agora ela acabou de me me mandar uma mensagem aqui por e-mail é Miriam então eu eu mais uma vez agradeço a você viu pela pela participação pela presença aqui estou vendo que no chat está todo mundo agradecendo a palestra as suas palavras o seu conhecimento que é muito importante para todos nós as portas aqui da nossa subsessão você sabe estão sempre abertas você é parte da nossa subsessão como a Luciana falou no começo né então eu gostaria de mais uma vez agradecê-la agradecer a honra de você ter feito a abertura desse nosso mês da mulher aqui da UAB Campinas e que você possa acompanhar as demais palestras e que possamos estar juntos o mais rápido possível eu convido a todas e a todos a acompanharem as palestras da nossa subsessão pelo site da UAB Campinas pelas páginas do Facebook do Instagram que são alimentadas diariamente todas as palestras do mês da mulher estão no site nas páginas do Facebook e Instagram vão ser todas as palestras pelo Zoom acessíveis a todos e todas que quiserem acompanhar e também gostaria de agradecer viu Miren seu nome e pedir para que você transmita um especial agradecimento ao presidente Caio nosso presidente da UAB de São Paulo e ao presidente da Avanza o presidente da CAASP que tem junto com a diretoria e o conselho seccional feito importantes conquistas para a advocacia e para as mulheres então nós temos por exemplo o exemplo da isenção da advogada parturiente que foi uma conquista do conselho seccional uma conquista muito importante para ajudar a advogada que está aí esperando uma criança poder centrar os seus recursos para os cuidados com o filho além disso temos outras conquistas importantes o fim da cobrança da anuidade das sociedades de advogados a gratuidade de cursos para jovem advocacia uma série de benefícios da ESA a atuação das comissões enfim então transmitir o nosso abraço ao presidente Caio viu muito obrigado mais uma vez a você as meninas aqui que estão acompanhando nossas queridas colaboradoras a todos que estão nos assistindo deixa eu deixa eu olhar aqui a Alessandra o Alexandre Carnelos também nosso amigo obrigado viu Ana Carolina Pazin Costa Ana Lúcia Ana Paula Arruda também Ana Paula um abraço para você viu a Ana Ramos também que nos ajuda muito aqui a Daniela Daniela Souza também grande colaboradora da subsessão Fernando Gabriel Isadora José Sampaio João Vitor Jéssica a Laís Laura enfim tem muita gente aqui a Marie Claire que vocês falaram a Mônica Neves a querida Raquel Tamacia nossa diretora da CAASP uma pessoa incrível que tem feito um trabalho maravilhoso à frente da CAASP o querido Rodrigo Tamacia também incansável defensor das prerrogativas profissionais a Samanta a Tatiana Peçanha também nossa querida advogada importantíssima advogada dentro da comissão de prerrogativas a Tereza Zabala da nossa comissão da diversidade o querido William Lima que também colabora aqui na nossa subsessão enfim muita gente querida aqui assistindo e te prestigiando viu Miri você merece parabéns muito obrigado e venha sempre que a subsessão está sempre de portas abertas a você e ao seu incrível trabalho no estado de São Paulo e no Brasil muito obrigado gente muito obrigado a todas e todos e Miri vou pedir para você encerrar com as suas palavras no mês da mulher a mulher tem que fazer abertura encerramento a participação e a gente precisa estar sempre valorizando isso é importantíssimo essa valorização minhas palavras são só de agradecimento presidente e eu já estou só uma coisa aqui já estou pedindo a suplementar viu isso suplementar de Campinas da doutora Luciana então eu já estou pedindo a suplementar para poder ir para Campinas viu pode pedir pode pedir minhas palavras são só de agradecimento agradecimento Daniel assim pela receptividade pelo acolhimento de sempre enfim por essa construção porque a Fábia foi um presente e foi um presente que você trouxe que aproximou de mim então assim eu só tenho que te agradecer porque a construção conjunta com essas 24 coordenadoras agora 25 porque nós tivemos uma subdivisão então assim é fantástico eu não tenho nem palavras para agradecer o que essas 25 coordenadoras que estão à frente das 21 coordenadorias regionais que representam as 255 subseções do Estado tem feito incansavelmente então assim a minha palavra é de gratidão de gratidão porque eu tenho pessoas como elas porque eu tenho amigos que estão aqui me acompanhando porque eu digo Daniel que quando a gente vem acompanhada a gente não está só as coisas fluem é muito bom poder trabalhar em equipe é muito bom poder fazer construção conjunta e eu quero deixar um abraço muito fraterno aqui para essas mulheres e dizer que assim na verdade o mês de março Daniel é só mais um motivo sabe é só mais uma oportunidade para que nós possamos relembrar todas as conquistas que nós já tivemos e assim dizer que nós não vamos mais aceitar nenhum tipo de retrocesso que nós estamos atentas estamos alertas conhecemos os nossos direitos e para poder assim homenagear também todas aquelas que vieram antes de nós para que hoje fosse possível inclusive que nós estivéssemos aqui e também prestar uma homenagem para aquelas que caminham junto conosco nessa construção e assim desejar força para aquelas que virão depois de nós porque terão essa árdua missão de não deixar que esses retrocessos aconteçam então assim muito obrigada gratidão e eu espero logo logo estar aí presencialmente muito obrigada combinado também obrigado boa noite gente um abraço viu até a próxima palestra o próximo evento obrigado Miriam meninas a todas e todos uma boa noite viu tchau tchau gente tchau tchau tchau